Em São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens com quase 200 tabletes de cocaína. Segundo os policiais, eles encontraram a droga com a ajuda de um cão farejador no fundo falso de um caminhão. O veículo estava estacionado num posto de gasolina na Rodovia dos Bandeirantes, na altura de Cajamar. Os suspeitos disseram que transportavam a droga de Mato Grosso do Sul para o Porto de Santos.